É isso aí, voltando, Marcelo Pires falando mais uma vez, e porra ali, o primeiro bloco ficou bacana né, deu uma chacoalhada na cabeça e no esqueleto. E continuando nossa viagem psicodélica, retrospectiva 2021, com os pedidos, as músicas mais pedidas pelos nossos ouvintes, exploradores da mente. E é claro, muita poesia, porque os fascistas odeiam poesia. Até daqui a pouco rapaziada. Relaxe, feche os olhos, e acenda os sentidos, e... Sede o som.